Opa, e aí, tudo bem? Estamos chegando, sem limites comigo, o Marco Savoy, toda a turma aqui da TV São Caetano e o Web TV São Caetano, hein? WebTV São Caetano.com.br, tudo jóia, tranquilo, tranquila? Boa, ó, estamos aí, nesse momento aqui no meio da sua tarde, da nossa tarde, o programa é ao vivo e depois, durante o programa aí, a gente vai colocando os horários para a reapresentação, se você não souber, se você souber, conta aí para todo mundo que a gente está no ar aí, várias vezes, durante o dia e durante a noite também, tá, joia? Comigo aqui também é turmado escurinho, os impossíveis, sempre comigo aqui na bagaça, fazendo aquela preza para que o programa seja cada dia pior, é o nosso interesse aqui é o programa cada dia pior, olha aí, DJ Eddie, olha lá, ó, rapaz, veio com o colete, a prova de balas, né? Filé de Grilo, Vinícius D'Angelo, ó, e não é mais turma do escurinho, agora é do clarinho, e o J. Juninho, Ceará, o cara mais bem-humorado de São Caetano, diz aí, J. Ah, rapaz, tá bonitão, hein? Boa, quem coordena aqui a bagaça, o nosso estúdio, é ele, o cara que vai em todas, viu? Ele defende em todos os cantos da nossa trave, né, do nosso gol, Renan Souza está aqui. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É verdade. Ó, e toda quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem um prazerzado em receber, daqui a pouco eu falo de você, Gustavo, Ah, toda quinta-feira, a gente tem um prazer em receber aqui no estúdio, ele, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Regional do Grande ABC. O conhecido de todo mundo aqui em São Caetano e de você que nos acompanha através da internet, através da web TV, já como o Cicote, o Cicotão está conosco. Tudo bem, Cicote? Tranquilão? Oi, opa, prazer estar com vocês aqui. Ô, Cicote. Quem é você? É o Cicote. É, fala lá, fala lá. Não, 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 não. Vai, vai mexer, vai mexer, vai mexer. Olha. Vai mexer, ó, ó, vai mexer. Nossa, ficou parecido. De ontem pra cá foi bem? Oi, de ontem? Tá parecendo a Dilma? De ontem pra cá foi bem? Foi bem? Foi, se deu tempo. Então é isso aí. A coordenação, a direção geral e coordenação de jornalismo está a cargo de... Gustavo. Tira daí, hein, meu? Tira daí. Eu não mandei por essa bagaça aqui agora, pô. Corta aqui pra mim, meu. Isso. A direção de jornalismo, a coordenação de jornalismo e direção geral está a cargo de Gustavo Baena. Ainda temos aqui a Letícia Pacoli, a Bia Pasquinha, a Camila Luso, Francisco, todos aqui fazendo a TVSC e a WebTV São Caetano. Faltou um game. E temos também ele, nosso amigo, Michael Tatu. Oi, ó. Boa, Michael. Joia. Eu sempre esqueço, não sei porquê, viu? Ô, Cicote, rapaz, hein, esse pessoal tá querendo aprontar na bagaça, ó, manifestantes fecham via Anchieta, Ayrton Senna, em São Paulo, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, pelo país, aí, manifestações diversas, em apoio ao PT e contra o impeachment, né? Agora, ô, Cicote, você que, né, é sindicalista, já atuou aí, né, há tanto tempo no meio sindical, quando você faz uma coisa assim que vai contra o povo, ferrando a vida do povo, você não cria mais raiva, não, do outro lado, né? É lógico. É, né? Sempre foi, né? Isso daí é minoria. Isso daí é tudo pago pra fazer isso daí. É? É lógico. Isso aí tudo sai em terra, tá, o NSC. É tudo isso, pessoal, é tudo contratado. Olha o cara dele. MT, esse cara. Deixa você ver, tem senhor de idade, vê, vê, o que que você vê? Tem um aqui, meio cabelinho branco. É só, se vê que é o chefe da... O chefe da gana. É o chefe da gana. Pode ver que ele tá de pão, fala. Olha, tem um aqui, vem até de São Caetano, rapaz. Olha, olha, rapaz, o que me dá, né? Ele errou um cartão, olha. Olha o cigarão do bicho na boca. É, não era pita, não, parece a pita. Olha o outro aqui, tá filmando, né? É, rapaz. Então, ó, o pessoal do MST, MTST, CUT, PT, estão fazendo várias mobilizações. Na tarde de hoje, até agora há pouco, né? No horário do programa ao vivo, tinha também estudantes se manifestando em São Paulo, também paralisando várias ruas na cidade de São Paulo. É, porque o sindicato dos professores é filiado à CUT, né? A POSP é. É, é filiado à CUT, então eles fazem força contra o pessoal e o lado do governo. E, pelo que você viu no Senado lá, vai pro Vinagrete? Ah, vai, vai, né? Até o Lula já tá querendo ser candidato, já. De novo, né? Mas, Savoy, eu não tô preocupado, isso daqui não é nada. Eu tenho medo da hora que a Dilma cair fora. É? Porque a hora que entrar o Temer, esse pessoal aí vai começar a pôr fogo em trator, pôr fogo que nem fazia o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Lembra? Você enterra, põe a fogo em trator, põe a fogo em barracão. O meu medo é esse. Eu estou sentindo uma treta. Pra não voltar àquele tempo. Era feio, você lembra disso? Era tempo. Espero que ele fique quietinho no pedacinho dele. Ah, mas não vão ficar, né? Não, porque o nosso país tá precisando de ter um pouco de paz e subir. É. Não é pra ficar com essa briguinha, fechando rodovia, fechando, dizer que não vai resolver nada. Vai resolver fechar uma rodovia? Vai resolver que você vai atrasar, perder teu emprego? E aí, já tá tudo uma... Coitado dos brasileiros, já tá tudo com a corda no pescoço, os caras ficam fazendo isso daí. Vai resolver? Ó, falando nisso, ó, Cicó, tem uma notícia aqui, ó. Desemprego na região sobe 56% no último trimestre. Né? Ó, você ia acordar Dilma porque falando de desemprego, Céu, você também é tendencioso, hein, ó. Hein? Ahn? É, ainda, ainda, ainda o botão. Hein? Agora fica tudo... Põe lá, deixa eu ver aí a carinha. Aí, ó. Pela cara, pela cara eu consigo conhecer quem foi. Deixa eu ver. Ah lá. Ó, foi o Vinícius D'Ângelo. Não, você é o mais novo, então se ferrou. Não foi a dele? Não foi ele? Foi? Foi. É isso, então. Vai lá, viu, mas... Ah? Não, não foi. Foi o Renan, então foi o Renan. Foi ele que entrou lá e colocou. Colocou a Dilma. É... Tá quietinho agora. O número de desempregados no ABC aumentou 56% no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi uma merda também. Sim, foi uma merda. De janeiro a março de 2015, o ABC tinha 147 mil desempregados, porém a região ganhou mais 83 mil, né? Muita coisa. Desse total aí, né? Ó, totalizando 230 mil desempregados nesse último trimestre. Filma, você vai pegar esse pessoal que tá aí, esse pessoal, a maioria, tá desempregado, ele tá puxando o saco do quê? Mas às vezes é nomeado, né? Não, é nomeado, mas os caras... E a família deles? A família deles não tão desempregado? Eu não tô preocupado com o governo, eu tô preocupado com o futuro nosso, nós brasileiros. Nós temos que procurar o melhor. Pra mim não interessa a Dilma do PT, de quem é quem. Nós temos que pôr uma pessoa lá dentro competente. Tem que achar alguém pra decidir isso daí e pôr nosso país pra subir. Não interessa. Se ela fosse uma pessoa... Você já foi pro Vinagreste. Não, você concorda comigo? Se a Dilma fosse competente, nosso país tava o quê hoje? Não, é falta de competência dela. Tem que tirar fora? Tem que tirar fora. Na verdade é assim, ó. A Dilma teve umas teimosias, né? Que ela não conseguiu tocar adiante. Ficou lá por o mercadante de líder, né? Você não gosta mais de líder. Ou da Casa Civil. Falaram do Lula, que era um torneiro mecânico, era um peão. Por ela ser mais estudiosa do que ele, ter mais curso superior a ele, o Lula foi melhor presidente do que ela. É. Numa outra época também. Numa outra época, mas ele soube controlar o país melhor que ela. É verdade. Então, agora, ela pisou na bola? Pisou. Dimite que ela pisou na bola. Só que ela não quer admitir. É verdade. Ô, Cicote, daqui a pouco você vai falar de aposentado, pensionista, que tirar as dúvidas, né? É lógico. Daqui a pouco a gente vai tirar dúvidas. Vamos tirar dúvidas. Ó, o pessoal tá, então, correspondendo ao que a gente tem falado aqui. Tá ligando pro sindicato. Tá ficando sócio. Tá ficando sócio. Isso é muito bom. Tá gostando do programa. Tá ligando. Que bom. Sério? Caramba. Então, você tem que vir todo dia aqui. Ah, mas... Todo dia. Porque o restante disso aqui, os caras odeiam. Ah, o pessoal nosso tá gostando. O pessoal nosso tio. Ô, Cicote, o importante é isso. O importante para você aposentado e pensionista é tirar sua dúvida. Não ficar com dúvida. Não ficar aí com essa bunda no banquinho, na cadeira. Tá jogando o dominó, mas tá preocupado. Ô, ligadão. Pode jogar o dominózinho, não é conto. Mas daqui a pouco a gente fala dos aposentados em ação. Tem a foto aí do presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Este aqui, ó, o Paulo Botura. O que é que ele aprovou? Ó, e o presidente da Câmara de São Caetano, o Paulo Botura, tem sido orientado a revogar o certificado assinado por ele, que confirma encaminhamento da liminar proferida pela sétima vara da fazenda. Essa nota aqui está na coluna da página 2, radar político, assinada pelo Leandro Amaral no jornal ABC Repórter, desta, que nem é que é hoje? Quinta-feira. Desta quinta-feira. O PTBista, né, do PTB, o Paulo Botura, tem sido aconselhado a rever o ato, pois foi interpretado como gesto favorável ao ex-prefeito José Auríquio Júnior. Botura foi visto, né, lá na sede da prefeitura esses dias, né, tratando ali do assunto. Foi isso, né, Botura? Hein? Certo? Ô, filho do Botura aí, fala com o seu pai, pergunte para ele se foi isso mesmo, que ele vê todo dia. É todo dia. O Botura, é. Ele deve encontrar uma saída, o Botura, para esse documento que ele assinou aí, que cause menos turbulência, segundo o Leandro Amaral aqui, né? Governistas pediram que a decisão liminar fosse apreciada em plenário na última terça-feira. Quase que dá um bololô lá na Câmara. E aí, aparentemente, o Botura vai revogar, né, essa decisão dele, segundo tem falado. Na próxima terça-feira, a gente vai estar fazendo a cobertura lá na Câmara, e aí eu pergunto para ele. Tá jóia? Falou, Botura? Certo? Então, jóia? Não, não pode ser mais ou menos. É? Não, não pode ser mais ou menos. Tem que ser assertivo, meu amigo. Tem que ser assertivo, certo, Boturão? Aê, garoto, boa. Aqui, ó, aqui a gente faz o cara falar sim e falar não. Ó, eu vou fazer um intervalinho, na volta a gente volta com o aposentadozinho em ação, falando para você, aposentado, pensionista, você que tem interesse. Nesta área com o Giacomo Cicote e a turma do Clarinho vai rodar aí e a gente volta já, já, aqui nesta bagacinha. Roda aí, Ed. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, quatro da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às quatro da tarde, na TVSC. A TV Edição Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. A TV Edição Caetano. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Opa, e aí, tudo bem? Tranquilo? Tranquila? Joia? Bacana? Obrigado pela audiência, pela paciência. Guilhermão, a gente está resolvendo aí a bagaça. Vê aí o seu computador também, tá bom? Então, me escreve aí o que ele falou, rapidinho. O que é? Fala aí pra mim. Ô, Guilherme, a pegada aí é pra falar do subprefeito. Tem, hã? Subprefeito da Penha, que diz que é uma mercadoria lá em São Paulo, a subprefeitura da Penha. Isso que não atende, viu, cicláticos? Moradores, moradores, sabe? É assim, aquele terror. O cara, ele entra no serviço público, né? Um subprefeito desse, né? E ele acha que ele é dono da bagaça. Fala aí pra mim o que é. Ele está pedindo pra fazer recapeamento da avenida. Tá, então é assim, ó. O povo, o povo está indo na subprefeitura da Penha. Aliás, viu, Guilherme? Ó, o povo está indo na subprefeitura do Ipiranga, do Diabaquatro também. Em São Paulo, ele não está conseguindo coisa nenhuma. Porque esses caras, eles entram no serviço público, eles são nomeados e eles se julgam como sendo a subprefeitura, o departamento onde ele está, dele. Então, é por isso que dá essas merdas no país, entendeu? É por isso que esses montes de bundas moles que nós temos no país, né? Então, a subprefeitura da Penha está nessa. Não está atendendo o povo da região ali da Penha, Cangaíba, toda aquela região que é uma região enorme e não está sendo atendido. Então, sabe o que vocês deviam fazer? Ir lá e meter o pé na bunda dele, entendeu? Certo? Porque nós do povo também, a gente tem que parar de ser passivo e ser um pouquinho mais ativo, tá bom? Valeu, Guilherme. Um abraço, tá? Vamos falar de coisa boa? Vai ter uma festa. O bairro Prosperidade está fazendo aniversário, né? Está fazendo aniversário de emancipação. 53 anos. O festão começa no dia 29. Daqui a pouco vocês colocam no ar aí. Olha aí, já está no ar. O Ed já colocou lá. Com todas as atrações, a partir das 6 da tarde, dia 29 é sexta-feira? É, sexta-feira. Nessa sexta-feira, hein? Oi, rapaz. É, amanhã. Boa, boa. É. Então, ó. Já começa lá até as 10 da noite, tá bom? Vai ter coisa lá para comer também. Eu vou lá só por causa das coisas de comer. Mas você vai pagar, né? Pago, lógico, lógico. O único lugar que eu como sem pagar é no Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. Lá a Zenha tem dinheiro. Tem café, tem bolinho gostoso. Lá a Zenha tem um bolinho. E eu sou bem tratado lá pelas suas funcionárias. Por você eu não sou muito bem tratado, mas pelas suas funcionárias eu sou. É, tô brincando. É que eu sou muito ocupado. É que eu sou muito ocupado. Tô brincando. É que eu sou muito ocupado. É isso. Fuiola. Fazendo da sua. Fuiola. 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 Fuiola bem festa no dia 30. Começando, o dia 30 é o sábado, começando às 5 da tarde, a partir das 5 horas da tarde até às 10 da noite, passando um pouquinho, certo? No centrão lá do Prosperidade. Tá, jóia? Muito bacana aquele bairro lá, tá? E pra gente ir pros aposentados aqui, ó, o prefeito Paulo Pinheiro participou na noite da última quarta-feira de uma reunião com os presidentes e representantes de nove partidos, né? Que são aliados ao governo Paulo Pinheiro em prol da reeleição. O Roberto Meirelles do PP, Felipe Dias do DEM, Rodrigo Sodré do PHS, Sidão do Sindicato do Solidariedade, Rogério Garcia do PROS, Gislaine Pinheiro, Agica Pinheiro do PMDB, Roberto Bortoni do PTN, Vlamir Bernardes do PRB e o Vadinho, que é do PV, certo? Então, a maioria deles aí, estão todos aí nessa foto? Não, aí sim, ó, aqui ó, o Sidão, o Vadinho, né, e todos eles ali, Agica, tá? Pra debater as coisas da política e estiveram reunidos, tá bom? Então, é isso aí. Agora vamos falar de aposentado? Vamos dar dica pra esse povo aposentado, esse povo que é sofrido, mas que a gente tenta fazer com que o seu dia a dia seja melhor através do sindicato. Roda aí, Ed, os aposentados estão em ação! É isso aí. Cicote, eu quero começar aqui convidando todo o povo de São Caetano, todo o povo de São Caetano, todas as mulheres de São Caetano, vou convidar. Porque não tem muita gente aqui, né, que deve dar o quê? Umas 90, 100 mil mulheres só. Mais ou menos. Né, então, todo o povo do ABC para uma grande festa no sindicato. Isso, isso, isso. No sindicato da festa das mães no próximo dia 7, fala aí, Cicote. Na verdade, é assim, o Cicote vai fazer uma homenagem e você que estiver nos vendo aí, se quiser, dá uma chegada por lá, passar, né, e encostar por lá, vai ser muito legal. É muito prazer, dia 7, né, a partir das 14 horas, até a hora que a turma quiser ficar lá. Então, então você não precisa estar lá, às 14 horas, no endereço aí, ó, que o filé de grilo tá colocando, é Santa Rosa 341, né? Santa Rosa 341. Ó, é das duas até sete, oito horas da noite. Oito, nove, dez, depende lá. Ó, se você chegar às duas, vai ter bolo. Se você chegar às três, vai ter bolo. Vai ter bolo. Se você chegar às cinco, vai ter bolo. Você vai buscar mais, né? Não, vai buscar mais, entendeu, meu? Então, ó, então não tenha pressa para chegar, é a homenagem com o sindicato, que o Cicote, sua turma vai fazer. As mães merecem, não merecem? Não, 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 merecem. A mãe merece, merece, merece. É pena que o nosso espaço é pequeno, né? Mas... É um espaço maior para fazer o fim aí. Tá friozinho, agora vai ser um calor humano, é melhor. Agora não tá muito calor lá dentro, então vai ficar bom. Boa, boa. Beleza, mas tá todos vocês convidados. Principalmente as mamães, né? Ô. O papai também pode vir, né? Vem acompanhando. Vem, mas fica lá fora. É, tá uma garrafa de cachaça que tá frio, né? Já fica tomando. Então é isso aí, tá? Bom, falam de festas, agora vamos falar de coisa séria. O Cicote. Então, eu tenho falado com você aqui nesse quadro, que as pessoas têm, por onde eu passo, e sempre que possível, questionado sobre uma série de assuntos com a sua presença aqui. As dúvidas, porque, meu, o INSS, né, uma vez, não sei se você consegue aí, viu, Ed? Uma vez nós colocamos aqui na tela, né, o site do INSS. E agora é tudo pelo site, né? Tudo pelo site. Tudo pelo site. E aí é assim, eu, você, né, as pessoas assim da nossa idade, nós não temos afinidade com essa bagaça de computador, meu. E aí você vai lá, você abre um link, tem mais dez links. Você abre aquele link, tem mais dez links. Você abre outro link, tem mais dez links. Não tem vídeo. Isso. E a pessoa, o Cicote, assim, filhos, netos, e o próprio aposentado e o pensionista, tem falado comigo o seguinte, pô, será que eu posso ir lá no sindicato, me informar? Será que eu posso? E eu tenho tomado a liberdade de falar que pode vir falar com você, Cicote? É lógico que pode. O sindicato está de portas abertas para todos, para qualquer pessoa. Mesmo que ele for aposentado, mas está numa dúvida, não tem problema nenhum. Hoje eu me vi uma pessoa lá, ele veio perguntar para mim se ele tem direito de fazer o fundo de garantia. Eu falei para ele, todo o pessoal que está trabalhando na ativa, tem que procurar o sindicato deles, que eu não faço, mas o sindicato, o seu jornalismo, o sindicato do comércio, fazer o fundo de garantia. Porque de 99 para cá, tem que fazer a revisão do fundo de garantia. Tá, o Cicote. Então é todo mundo. E é assim, ó. E você não cobra nada, né? Não, de jeito nenhum. É assim. É o que eu tenho falado. O Cicote tem prazer em receber lá. Mas faz todos os processos. Faz cinco, seis processos, aí não cobra nada. Só quando sair, paga uma micharia. Então, o marido dos processos nossos é 12% que paga para o advogado. Quando sair o processo. O Cicote, e é isso que eu comento com as pessoas. Essa dificuldade do aposentado, do pensionista, da pensionista, né? Com esse monte de legislação. E você, né? Você, sua turma lá, vocês já são habituados com isso. Sim, pra nós não tem problema. Então, põe aí, ô filé, o endereço, então, o telefone, pra que o Cicote faça. Vai lá, Cicote. Faz o convite lá pro pessoal aí tomar um café lá com você. Vamos lá, pessoal. Rua Santa Rosa, 341, centro de São Gaetano, 811 da Avenida Goiás. É facinho. Você tá aqui no centro, aqui, ó. Entre a Amazônia, a Rua Polônia, a turma pergunta. Tá no meio, a Rua Santa Rosa ali. Vamos lá tomar um café comigo. Vem, traz a tua esposa lá pro Dia das Mães. Vamos lá fazer isso. Agora, dia 7. E venha tirar suas dúvidas. Vocês, tem um monte de vocês, estão recebendo cartinha de certos amigos aí, ó. Estão distribuindo até no túnel hoje aqui, ó. Fila de pessoal distribuindo. Hoje veio os íntimos lá comigo. E aqui? Falei, tudo faz juntagem. Toma cuidado. Vem conversar com nós primeiro. Se tem esses processos pra fazer. Os caras tão impurando o processo que você não tem direito, companheiro. Tá dando dinheiro pros caras aí, ó. A gente quer... Não tô criticando ninguém. Mas vem falar com nós. Se tiver direito, não precisa fazer com nós. Pode fazer com o pessoal lá. Desde que você tenha direito. É injusto você abrir um processo, Savaí. Uma coisa que você não tem direito. Você não vai ganhar nada. Não vai ganhar nunca. E fica pagando pros caras. Ou se codifica. Pode até fazer. Chega pro cara e fala, ó. Eu tenho direito. Tem 40 mil? Tem. Então você vai fazer o processo quando você te dou dinheiro. Ninguém quer fazer. É. Que nem nós. Na sua processo, nós não cobramos nada. Na sua processo, não cobra nada de ninguém. Os caras não. Eles querem dinheiro adiantado. Então, tudo que dá dinheiro adiantado cai fora. É. Antes de fazer, viu, Cicote. Isso que a gente fala. Antes de fazer, você tira a dúvida. Ó, você sendo associado ou não sendo, vai e fala com o Cicote. Não fala com a gente. Vai lá. Não vai comer ninguém, não. A gente vai conversar com o maior prazer. Vai explicar pra ser homem, pra ser mulher. Certo. Se for teu filho mesmo, tá na dúvida. Claro. Você não pode ir lá. Manda teu filho lá tirar uma dúvida. A pessoa não pode ir lá. Manda o filho. A filha, a esposa, né? Vai lá. Ah, outra coisa. Eles estão pegando o da Eletro Paula aí, mandando cartinha pra todo mundo. Que o rapaz chegou hoje lá. Pegando o que? O endereço? Não, eu tô falando que ele tem 10 mil pra receber. Eu falei, vai lá e fala pro cara. Eu te dou 5 mil pra você. Vê se eles abrem o processo pro cara. Eles querem cobrar do pessoal pra abrir o processo da Eletro Paula? Falou que tem... Tava hoje entregando pra todo mundo aí. Santa André tá falando isso daí. Não. É uma chorada, gente. Não dá dinheiro pros outros, faça, não. Aposentado não é trouxa, não, rapaz. Vocês que estão aposentados, sejam espertos. Chega de ser bobo dos outros, rapaz. Chega a fiarar dos filhos, né? Que já explora os velhos, né? A turma aproveita. Eu vou falar a verdade. Hoje nessa crise que tá... Olha o que explora. Põe aí. Põe aí a turma. A turma do clarinho. Põe ali, ó. Esse mais magrinho ali, ó. Esse mais magrinho. Não, é? Não. É. Não, né? Conta aqui pra gente o que você faz toda sexta-feira. De manhã. Sexta de manhã. Sexta de manhã. É. 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 Eu vejo. Eu vejo que você tá lá estudando mesmo. Estudando ali na... Do lado da faculdade, né? É. É a matriz. É a filial ali do lado da metodista. Eu vejo. Eu passei lá. Viu, Salvador? Nessa crise que tá hoje... Aham. O pessoal tudo desempregado, gente que tá aí... Coitado dos aposentados. É agora que vai sustentar mais ainda. É verdade. Mas agora é com razão, né? Porque tá nesse... Você tá na tela ali, ó. Trinta segundos. Fala o endereço e o telefone pra gente ir embora. Fala lá. O nosso sindicato fica na rua Santa Rosa, 341-811 da Avenida Goiás. O telefone, 4221-9566, 2761-1939. Liga lá, tira suas dúvidas, tira sua informação. É o maior prazer nós atender vocês. Boa, valeu, Cicotão. Valeu. Semana que vem você volta aqui com o Savaizão. O maior prazer. Boa, bacana. Esse é o Cicote. Esse aqui é gente boa. Obrigado por todo. Tchau, turma. Um bom fim de semana. Valeu. Até mais. Valeu, Renan. Valeu. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.